O governo do Amazonas informou que foram encontrados ontem mais 42 detentos mortos, chegando ao número total de 57 presos assassinados. De acordo com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, as mortes ocorreram no Instituto Penal Antônio Trindade, no Centro de Detenção Provisória Masculino, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, conhecido como Compage, e na Unidade Prisional de Puraquecuara, todos localizados na cidade de Manaus. As mortes ocorrem um dia após 15 detentos do Compage terem sido assassinados. Os corpos apresentavam indícios de morte por asfixia. Em nota divulgada, a CEAP informou que as mortes ocorreram durante uma briga entre presos, que nenhuma fuga foi registrada e nenhum agente penitenciário foi ferido durante o tumulto. A briga começou durante o horário de visitação. Segundo o governo do Estado, a CEAP iniciou investigações para identificar os responsáveis pela ocorrência de domingo. Uma tragédia isso que acontece em Manaus e um estupim, porque os barris de pólvora estão lotados e com um pavio muito curto, não só em Manaus, mas como em todos os presídios do Brasil. Um caso muito sério, muito sério mesmo.